A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, pois já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus vem. Deus vem ao encontro da sua sede de apoio, de carinho, de atenção, também de alimento. Nosso Senhor quer que dele nos aproximemos levando aquilo que temos nas mãos. Podia ser apenas uma pequena quantidade, alguns cestos com pães. No entanto, nosso Senhor valoriza tudo, não despreza qualquer oferta, qualquer possibilidade. Você vem com a sua sede, com a sua fome e ao mesmo tempo você vem com aquilo que pode oferecer a Deus. Ele não despreza nada, não joga fora nada. Esta é a grande responsabilidade que temos. Ir ao encontro do Senhor que nos desertos da vida quer oferecer o que existe de melhor. Ele quer que o pão se multiplique, primeiro a partir da generosidade que nós podemos colocar à sua disposição. Ele quer que o pão se multiplique justamente por causa da sua graça. Quando nós dizemos vem Senhor Jesus, queremos pedir que ele venha a todas essas necessidades humanas que são de pão, de água, de comida, de bebida, de apoio, de atenção, de paz. Ele vem. Que nós sejamos como o quê? Aqueles discípulos que foram intermediários, dando então a possibilidade a Jesus de fazer o grande milagre da multiplicação. É palavra de vida eterna.